Ah! Para! Meu Deus, cara, parece que eu acabei de estourar um peito de alguém com silicone Seguinte, alerta de vídeo ruim Eu já fiz vídeo ruim na minha vida, mas hoje eu tirei pra me superar E ae, tudo bem com você? Eu realmente não quero saber Mentira! Como sempre eu venho aqui com uma ideia bem inusitada Que, assim, talvez seja o fim do canal Eu resolvi ressuscitar uma modinha De muito... De muito tempo atrás, porque... Tô parecendo Alba Ramalho Vocês leram pelo título que eu vim aqui fazer uma Moeba Moeba não, Slimer Deixa eu fazer aqui um slime Eu tô com vergonha Não, mas eu só queria saber uma coisa Quem faz slime em 2020? Quem? Me cita o nome, mas não vale o Rezende Nem o Lucas Neto Mas eu vou fazer sim por quê? Porque eu não sei Mas se tu não me transformar no Lucas Neto Deixa o seu like aí embaixo Se tu gostar do vídeo, claro, se tu não gostar Deixa do mesmo jeito, porque eu não me importo Sim, comenta aí embaixo Porque tu não gostou Pela da... Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Me dá um abraço aqui Se inscreve aí embaixo, mulher Então brinca comigo Tá chegando 600 mil inscritos e quando chegar em um milhão Ah, Rafael, o que que tu vai fazer em um milhão? Não, eu não vou dizer agora Nem eu sei Vocês podem ter certeza que em branco não vai passar E vindo de mim, vocês podem esperar o pior Então se inscreve aí embaixo, pra poder acontecer isso logo Porque já sai fazer mesmo Como eu estou com a pele da barriga grudada nas costas Pois não comi ainda, eu irei fazer um Cup Noodles Pra mim Vou ter que dar aquele lanchinho, né? Antes Então vou colocar aqui em cima Opa Gente, o Cup Noodles que eu vou estar fazendo é esse daqui De cheddar Ele é bom pra você comer e pra bater macumba Toca macumbajã Toca macumbajã Neste minuto eu estraguei todo o meu miojo Miojo não, mas é Cup Nudol Cup Nudol Quebrei os copos Você não brinca comigo, Cup Noodles Que eu não estou de brincadeira, eu estou com fome Leve cor de câncer, mas é super saudável Ele faz bem pro rim Que demais Tem que pôr água até a linha Tá colocando da perneira mesmo Porque eu não ligo Se eu morrer intoxicado já sabe, né? Depois de muito bate-boca Agora vamos tapando aqui no micro-ondas Tem que pôr dentro dele Não, vai por fora Bota dois minutinhos Mas enquanto o meu Cup Nudol cozinha Eu irei mostrar pra vocês o que eu comprei pra fazer nosso slime Amoeba slime, sei lá da peste Eu não acredito que eu deixei meu micro-ondas apitar O cheiro meio abundado Tá quente Olha, gente, aqui meu Cup Nudol Ai, que delícia Tá isso, gente Eu vou estar comendo esse copo de Cup Nudol Volto aqui com vocês, hein? Pra fazer nosso slime, hein? Não vai sair do vídeo, hein? Espera aí, hein? Vai ter coisa boa, conteúdo E aí? Pronto, gente Já comi, já enche meu bucho mesmo Com vontade de cagar, gente Essa foi a caixa, gente Que eu acho que eu me empolguei um pouco na hora que eu fui comprar Assim... E aí? Gente, olha o tanto de bagaceira que veio Meu Deus do céu Vou separar tudinho aqui na cama pra mostrar Pronto, gente, arrumei aqui, olha o comboio de coisa que veio Veio esse papelzinho aqui falando sobre os produtos Que eu não vou ler Esse pote aqui que parece um pote de coleta de urina Que eu virei jogar fora Colas de slime Essas daqui são meio que transparentes Uma cola neon Ai, ela tem um grit A cola de slime transparente Esse aqui é o ativador de slime Que é tipo um pó Que a gente tem que pôr água Aqui as outras colas Essas daqui são meio que leitosas Rora, hein? É meio que uma espuma pra fazer slime Gente, eu não entendi nada do que esses negócios aqui Faz uma sanguinha aqui Eu só não entendi essa daqui mesmo Que não veio nada Por antes Desativador de slime Que deve ser pra amolecer Uma lanterninha Carinha de isopor Neve instantânea Eu nem sei que diabo é isso Faz tarde Pronto, gente Eu estou aqui na minha cozinha Com as coisas na mesa Tô me sentindo maior idiota Gente, me desculpa pela qualidade do álcool Decoção bate na minha testa e volta com eco Vou dar uma lida aqui no papelzinho pra ver como é que se faz, né? Porque eu nunca fiz um slime Gente, é a primeira vez que eu faço um slime? Ninguém se importa Se eu não é medida de cola em um recipiente Eu falei do pote de coleta de cocô Mas eu vou acabar usando ele Porque não tem outro E eu vou escolher aqui qual cola de slime Tá, vou escolher a verde Santo Jesus Isso é muito? Não sei Então é uma medida, gente Vocês conseguem tá olhando Não sei se tem cegueira Uma medida de espuma em cima da cola Espuma, acredito que seja isso Será que... Gente, sai muito Como que eu sei que tá bom? Mexe a cola e a espuma até ficar... Mexe a cola e a espuma até ficar homogêneo Eu vou dizer pra vocês que eu não estou sabendo fazer... Eita Vou pegar uma colher, gente Que talvez seja um pouco mais... Prático Cara, porque que eu não fiz uma faculdade? Aqui, gente, eu não sei se o áudio vai tá pegando Então eu vou tá falando um pouco alto Pra vocês poderem ouvir Adicione ativador aos poucos e vá mexendo Se a sua slime ficar grudenta adiciona uma tampinha Vem esse pózinho aqui, ó Seve pra tu ativar slime ou... Coloca na combajão Para Vou lá enxergar a água do chuveiro Que é morna Porque eu tô com preguiça de esquentar no microondas Que inclusive está atrás de mim Vou lá enxergar Com uma cor assim meio de... Para Uns pedaços aqui, uns corocos de merda Ser Lucas Nerd não é fácil não, né? Campeia cola Acionar um riquinho Que seria um equivalente a uma colher Tá legal, tá acontecendo aqui uma macumba aqui Porque... Ai, gente, eu nunca fiz um slime na minha vida Slime ficou dura Grudenta Assim, eu tenho um palpite Que eu botei muito ativador Porque minha slime ficou dura Virou uma bote E agora, quando isso acontece... A gente faz o quê? A gente tem aqui um desativador de slime Bota só uma gotinha Porque eu não sei as proporções Botei dez gotas Aqui, gente, a nossa slime, ela ficou dura Tipo... Não quero brincar com ela Me irritei um pouco, porque... Tô desansiarando essas coisas Tá, você vai ficar lacada Eu só sei o maior slime que eu já vi na minha vida O slime mais legal do mundo Resende que se cuide Olha, gente, tá rosinha Que nem o meu De vez em quando sai um pus desse no meio do meu Então é isso O vereador tá passando na minha rua Parece que um camelo já acolou no meu pote de slime Não, cara Eu tô com o brilho roxo É um brilho divertido Gastei de 100 reais nisso Que legal Eu acho que eu exagerei um pouquinho Como a gente aumentou a proporção Eu peguei aqui uma colher de catacocô de gato No exato momento O Lucas Neto está em posição fetal chorando com medo de tomar o seu lugar na internet Ô, tem um monte de cor aqui O negócio ficou branco Agora a gente vai colocar o ativador Eu vou colocar só um pouquinho Botei tudo Eu acho que dessa vez deu Deu certo Gente É normal o braço tá querendo cair de dor Achei que era mais divertido Tipo, no primeiro minuto Tava até que divertido assim Mas não tava valendo dinheiro Passou tanto tempo Que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Gente, eu já esqueci do vídeo Eu só tô aqui querendo tirar esse slime aqui desse negócio Olha o meu slime lindinha Eu não posso gostar de brincar com isso Não é nenhum preconceito Se você não gosta de brincar com slime Na verdade é sim A gente vai querer Olha, gente Tá ficando uma merda Cara, onde esse canal foi parar? Não, só me diz onde foi parar Porque ele tava indo bem Ele tava dando certo Então é isso, gente O meu slime virou meio que um chiclé Eu tô colocando primeiro Um pouquinho desse sopor aqui rosa Que vai combinar com a minha slime Vou colocar só um pouco Porque caso vocês gostem do vídeo Vai ter outros slimes Eu tenho certeza que vocês não vão gostar Primeiro junta aqui Junta essa aba vaginal Amei! Ela ficou boluda As bolinhas ficou muito fofo Ligar as bolinhas no fibio Tem que se encaixar Olha, ele ficou assim, gente Ele ficou... Feio Tô adicionando um glitterzinho vermelho também Ele é muito forte Então a gente adiciona só um pouco Um pouco mais de bola branca Um pouco de bola verde Amarela Um pouco das estrelinhas de Chernobyl Que... Estrela feia que dói Não sei se eu me arrependi de fazer esse vídeo E vocês acreditam em mim Me deu um pouco de ódio Não acontece nada nesse vídeo Não acontece nada Fazer essa neve instantânea Apenas adicione água Ai, que vídeo chato! O que eu vi é ter que botar um pouquinho na água Acontece nada Vamos adicionar mais neve Meu Deus, cara Parece que eu acabei de estourar um peito De alguém com silicone Virou tipo um silicone Apenas adicionei água Não aconteceu nada Então vamos fazer uma coisa mais pesada Vamos ver se ela mistura com essa neve Eu fiquei bem contente assim Porque foi uma realização de um sonho pra mim E... Estou com ódio? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de me seguir no Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela Que eu sempre interajo com vocês lá no Stories Me segue lá Um beijão enorme em cada um de vocês E até o próximo vídeo Uh! E até o próximo vídeo